Fala-se desse momento para você também, pessoalmente. Ah, tem sido um momento importante, um momento bom. Eu estou buscando iniciar há muito tempo. Nesse início de temporada, as coisas têm acontecido, tem fluido graças a Deus. Não consigo aproveitar as minhas chances, os momentos que eu tenho para jogar. E esse é o meu desejo, estar sempre jogando bem, estar sempre podendo entrar na campanha do mercado, ajudar o time a vencer, que no final vencamos todos e, consequentemente, o meu desempenho individual também foi. Ah, eu acho que foi um lance ali que tinha que explorar a velocidade, então eu consegui ganhar bola de cabeça ali no jogador que estava saindo da área e o outro jogador correu um pouquinho para trás. Aí foi o momento certo para poder jogar bola na frente e apostar corrida. E eu consegui divulgar ele e achar o Pedro, que foi ganhando a jogada e fez o gol. A gente sabe que eu tenho uma boa conversão.